Gente, vamos lá. Primeira questão. Kelvin Oliveira, o K9, pra quem não sabe, é um jogador de futebol 7. E é jogador do Grêmio Futebol 7. Em 2021, ele foi escolhido o melhor jogador da categoria. Recentemente foi jogar um torneio nos Estados Unidos que valia uma premiação final de 1 milhão de dólares e ele faz o gol do título driblando o goleiro. O Grêmio tá vendo que esse menino é um talento. E a verdade até eu descobri agora nessa notícia, o time de futebol 7 do Grêmio tá se desmanchando. Não vai jogar nenhuma competição da categoria. Os caras meio que brigaram. Vai ser só prezibição. Que pode ter falcão, luva de pedreiro e tudo mais. Só que o K9 faz parte desse time. E o Grêmio viu que tinha ali um talento. Fez o seguinte. Colocou o cara pra treinar no gramado. Colocou ele pra treinar no futebol profissional. Pra ver se o cara tem algum talento. E mesmo com 27 anos, o Kelvin Oliveira começou a treinar no sub-20 gremista. E agradou. Depois de alguns treinos que ninguém sabia no sub-20 gremista, ele participou de um treinamento secreto. Um treinamento fechado, na verdade, né? No CT Luiz Carvalho. E também ninguém descobriu. Hoje, na reapresentação, depois da vitória 3x1 contra a equipe do América, o K9 apareceu pra imprensa. Num coletivo do time reserva contra o sub-20, ele vai lá e treina. E faz 3. 3 gols nesse treinamento coletivo. Vocês estão percebendo a importância desse fato? Kelvin Oliveira, o K9, jogador do futebol 7 gremista, 27 anos, está sendo testado. Não tem contrato com o Grêmio. Não tem contrato com nada profissional. Ele tem um contrato de jogador de futebol 7. Se tiver que fazer alguma coisa, ele não tem nenhum vínculo com nenhum time de futebol no mundo profissional, de CBF, BID, aquela coisa toda. O Grêmio botou ele. Primeiro treinando no sub-20. Agradou. Fez um treino fechado. Agradou. Agora, o cara no coletivo dos reservas meteu 3 gols. E aí, o Renato está com o olho desse tamanho. Não duvidem que o Kelvin Oliveira, o K9, seja promovido ao elenco principal gremista. Ou que, pelo menos, assine um contrato de experiência que tenha a chance de mais vezes ser observado. Nada é sabido até então. A única certeza é que o Kelvin Oliveira, jogador do futebol 7 gremista, melhor jogador do mundo na modalidade em 2021, foi chamado, primeiro, para uma adaptação do sub-20, depois para um treinamento, depois, agora, para um coletivo. E nesse coletivo, o cara mete 3 gols. O futuro, eu não tenho como cravar. Mas que tem uma história, começando a ser contada, e de alguma maneira, até com fatos impressionantes, isso é verdade. Então, presta atenção nisso. Numa dessas, tem Soares, tem Diego Souza, tem André, o André Henrique, aquele que veio do Ercílio Luz, que não joga, né? E o K9. Não posso afirmar nada, mas é isso que está se desenhando. Mas primeiro, vamos ver se o cara dá certo e tal. Mas, pô, é uma história. O cara é do fute set. O fute set do Grêmio briga com todo mundo. Não vai jogar nenhuma competição, vai só fazer um time de exibição. Aí, o camarada, o Grêmio vê futebol nele e diz assim, vamos treinar aqui. E ele treina e faz 3 gols. Não há dessas, né? O Chay, que depois foi para o Botafogo, Cruzeiro, está no Ceará, foi mais ou menos o mesmo caminho. Vamos ver. O Grêmio está testando. Ninguém sabe o futuro. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. E aí? Obrigado.